Fala aí galera, beleza? Hoje vou pôr mais um vídeo no canal, tá? Hoje é relacionado a algo diferente de caminhão, tá? Hoje eu vou anunciar para vocês o meu novo projeto, tá? Eu tô fazendo um ônibus, um Marco Polo 1800 DD, tá? O G7. É um dos ônibus mais bonitos que a gente vê rodando nas estradas, né? Um ônibus rodoviário, tá? E eu tô fazendo esse ônibus, assim, partindo de um projeto, tá? Ele vai ser todo as peças em polistireno, tá? A parte, eu digo assim, da carroceria dele, né? Cortado em polistireno, em laser, tá? Os vidros de acrílico ou policarbonato, tô vendo ainda a possibilidade de qual que vai ser o melhor material, né? E assim, e muitas peças vão ser impressas na impressora 3D, tá? E vão ser feitos também moldes, né? Mas assim, o ônibus ele vai ter a escala fiel e a reprodução fiel. Eu tô pagando para desenhar esse ônibus 3D, tá? Vocês vão ver na sequência aí, uma amostra, né? O início de projeto, tá? O que seria mais ou menos a primeira parte para vocês terem ideia do que tá sendo o meu projeto, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas com muito capricho, muito zelo, seguindo bem em escala, né? Vocês devem estar acompanhando meus trabalhos aí, vocês veem que não tem amadorismo, né? Eu sou muito profissional no que eu faço e gosto de fazer muito bem feito. Cada projeto eu faço como se fosse para mim. Além de eu ter a lógica, eu sou entusiasta do hobby, eu adoro muito isso, entendeu? Então eu faço cada projeto como se fosse para mim. Então eu faço muito caprichado. Então assim, vocês vão ver na sequência aí, tá? O vídeo. Eu pretendo ter disponível esse modelo para entrega a partir de fevereiro, tá? Se tudo correr bem antes, se de repente ter algum atraso, né? Aí para o primeiro trimestre, tá? Mas assim, vai ficar um negócio show de bola, tá certo? Vocês podem ver na sequência aí, a primeira parte seria ainda do projeto, tá? Eu não tenho nenhuma peça pronta, mas assim, eu vou atualizando, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mais imagens do projeto para vocês acompanharem, vocês que curtem o canal, desde o início, né? Como foi a ideia, né? Como que começou o desenho, que está sendo desenhado em 3D, né? Totalmente, fielmente. Daí vocês vão ver a possibilidade de detalhes do projeto. Então assim, eu estou iniciando essa sequência de vídeos do Marco Polo, esse é o primeiro vídeo. Eu acredito que eu devo ter uns 5 ou 6 vídeos aí até o ônibus estar pronto, tá certo? Veja na sequência aí o projeto como está ficando, tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Obrigado, galera! Bom, aqui está o modelo completo, né? O que a gente está modelando. Os detalhes aqui da iluminação, as grades, já vão ser todas furadas, né? no laser. Os frisos aqui, mostrar o detalhe, a parte da do alongamento aí do da caixa de roda, né? Separar ele da peça para a gente ver como que ficou. Aí, que legal! Isso aí vai ser tudo impresso na impressora 3D, né? Bem bacana! Fica bem realista. Essa é a lateral direita, né, João? Isso! Você vai ser cortado, né? Essa é a esquerda. Essa é a esquerda? Tá. Depende da referência. É verdade. Minha referência é a verdade. Essa é a outra lateral. A direita, né? Aqui é diferente, né? Essa parte traseira. A gente só vai decidir em que tipo de corte vai ser feito, né? Se vai ser feito em router, no laser, né? Ou na água. Essa é a parte traseira também. É para ver a curvatura aqui. Isso. Bem bacana, né? Aquela parte do LED lá em cima. Já o encaixe certinho, né? Separa ela para a gente mostrar a parte interna que você já mostrou para mim. Isso aí é a peça de cima do acabamento, né? Já vai sair pronta com o furo para pôr o LED e na parte da frente, né? Aliás, de trás o encaixe do acrílico. Ainda nessa peça ainda está faltando, né, João? A parte central da iluminação só está com as duas pontas, né? Você vai fazer ainda, né? A gente vai fazer ainda no centro aqui mais um e baixo. Isso. Então é bem bacana mesmo. Essa peça também vai ser feita na impressora 3D, né? E aí já é o ônibus com bastante coisa pronta. O Marco Polo G7800DD 8x4 Na verdade 8x2, né? A gente vai decidir ainda. Mas está bem bacana. O projeto está está seguindo bem. Se Deus quiser, em janeiro já vai estar saindo o ônibus já. Bem bacana. Aí, quando tiver mais algum progresso, a gente coloca aí no canal. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, viu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto